E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Você é tretado com o Rafael Aires ou não? Cara, eu nunca conversei com ele na minha vida. Na verdade, rolou a treta. Ele fez o vídeo, eu fiquei muito surpreso com o vídeo. Porque eu não imaginava que ia chegar nele pelo tamanho dele e tal. Ele é bem gentil. Não, eu falo porque ele é bem gentil. Eu gosto demais dele. Aí, cara, aí quando aconteceu a treta, cara, eu preferi me explicar, fiz alguns vídeos. Aí a galera começa a pegar pilha. E aí ele fez outros vídeos, respostas. Aí a parada que, tipo assim, se ele viesse falar comigo, falasse assim, ó, não, cara, seguinte, pô, você fez a parada, beleza, eu errei, eu assumi o erro no meu vídeo. Só que daí depois ele pega e erra na mesma moeda comigo, me chama de gado, sedutor. Aí ele começa a inventar que eu tô com medo do faturamento. Aí começa a inventar umas paradas. Daí eu sou obrigado a entrar novamente na treta falando assim, pô, o cara não tá nem defendendo o ponto dele, tá atacando meus, a minha motivação, velho. Aí porque daí, velho, pra argumento, eu sou um filho da puta, velho. Cara, quando rolou a minha treta com o detetive youtuber, velho, a Paula, ela não me deixa mentir. Eu tava, a gente tava almoçando, eu botei meu prato do lado, eu botei o fone de ouvido e escutei o vídeo inteiro dele com o caderno do lado, anotando todos os pontos, pra refutar todos os pontos. Porque, velho, eu tenho, é um conteúdo que eu ensino, que é o poder de argumentação, que é você aprender ali como moldar, às vezes até usa umas falácias, usa umas argumentações diferentes, cara, pra tu ganhar ali aquela argumentação. Como ele fez comigo? Quando ele falou que eu critiquei o livro dele sem ler, é uma puta de um argumento, tá ligado? E ali ele me pegou. Mas aí quando ele me chama de gado sedutor, quando ele diz que o meu conteúdo é voltado pra fazer os caras virar gado, e quando ele fala que a minha motivação é puramente hype e medo, aí ele tá me dando munição pra eu contra-argumentar. Daí fica esse debate de respostas, mas eu nunca falei com ele. Inclusive, eu tava fazendo uma revisão do livro dele, e aí eu falei que eu ia mandar pra ele, mas eu não sei se ele aceitaria, porque eu falei, cara, tem, tipo, é porque assim, eu peguei, eu comprei o livro dele, só que quando eu fiz a treta, um monte de gente me mandou o livro, cara, e no meu celular ficou uns 40 livros, eu não sabia qual que era o que eu tinha comprado e qual que eu não tinha comprado, tá ligado? E aí eu abri um, e o que eu abri só tinha 40 leis. Aí depois ele falou, acerta num vídeo dele assim, ó, porra, falou que comprou o meu curso, mas pegou pirata, e não tem 40 leis, tem 60 e poucas leis, mas das 40 leis que eu li, velho, concordaria com 10, 12, umas 10 ou 15, teria que ter umas revisões, e umas 10, 15 inaceitáveis, velho, sem pauta nenhuma, sem embasamento nenhum, da literatura que existe sobre relacionamento, é puro achismo, puro, até mesmo essa parada de extremismo e tal, e que, cara, daí eu recomendaria tirar, tá ligado? Mas é aquela parada, velho, cada um produz o conteúdo que quer, que acha certo, a galera gosta, quem sou eu pra julgar, eu só não recomendo. Faz parte de uma, tipo, uma estratégia, tipo, gerar uma polêmica, uma treta com alguém, pra depois vir na junção, tipo, com uma amizade, assim? Cara, a minha esposa tá aqui, ela não me deixa mentir, pra mim não é estratégia nenhuma, porque o tempo que eu perco entrando nessas tretas é o tempo que eu poderia estar produzindo meus conteúdos e vendendo meus cursos. Só que aí eu vou trazer uma audiência que não é qualificada, essa audiência, clica nos... cai nos anúncios, porque começa a me seguir, cai nos meus anúncios e não compra, então eu gasto grana à toa. Então, assim, ó, a minha esposa sabe, quando eu entro nessas tretas, a galera acha que eu entro pra ganhar mais, mas, na verdade, cara, quando eu entro, eu perco grana, eu perco tempo, mas eu faço, cara, porque eu me sinto na missão de alertar a galera sobre algumas coisas que eu acho errado, entendeu? Porque cada vez que eu alerto, eu recebo um monte de depoimento positivo dos caras que saíram da parada e começaram a ter resultado, entendeu? Perfeito, mano. Bem-vindo.